Senhor, ao iniciar esta nova jornada, peço a tua proteção Volta teus olhos para o caminho que ora vou trilhar Estendendo a tua proteção sobre todos os meus passos Ilumina a minha estrada, pois sempre que estás comigo Sou forte e capaz de suportar as lições que me destinas Orienta as decisões que deverei tomar Acompanha-me, certifica-me de que estarei indo ao encontro das minhas melhores opções Faz com que minha jornada tenha sucesso, Senhor Livra-me dos perigos, dos acidentes e de qualquer situação que possa me impedir de construir a minha felicidade Governa as minhas ações e o comportamento daqueles que podem influenciar o meu destino Dirija a tua luz divina para este filho teu Que ora com fervor e é motivado pelo teu amor Que assim seja, para todos sempre, facção central, amém Que assim seja, para todos sempre, facção central, amém